Então pessoal, o presidente Jair Bolsonaro não está nada satisfeito com a perseguição do ministro Alexandre de Moraes sobre a sua família. Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e compartilhar essa notícia. Então, em sua tradicional live pelas suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a disparar fortes críticas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. As falas foram proferidas quando Bolsonaro leu uma reportagem a qual Moraes afirma que iria pegar os mais importantes no inquérito das milícias digitais. O presidente diz, abre aspas, a gente sabe que o alvo sou eu. Eu queria que o ministro Alexandre de Moraes, respeitosamente, pegasse uma matéria plantada no jornal e afirmasse essa matéria aqui tem a ver com o deputado ou com o presidente Jair Bolsonaro. Mostrasse e não falasse apenas que temos um gabinete do ódio. Bolsonaro ainda lamentou a perseguição do ministro da Suprema Corte ao seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Bolsonaro diz, abre aspas, me apresenta, senhor Alexandre de Moraes, uma matéria do gabinete do ódio. O que se faz o tempo todo? Se atira em cima do Carlos Bolsonaro, meu filho. Reviram a vida dele de toda maneira. Por quê? Porque ele é coordenador mais importante das minhas redes sociais? É o Carlos sim, mas as matérias passam pelo meu crivo. Eu não tenho tempo de ficar 20 ou 30 minutos fazendo uma matéria para o Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok. Só lembrando que o presidente está sendo investigado pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Inclusive, na semana passada, Bolsonaro entrou com uma ação no STF por abuso de autoridade, mas foi rejeitado pelo também ministro Dias Toffoli. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.